Música Fala galera, mais um vídeo pra vocês, irmão na área Galera, é o seguinte, eu quero trazer aqui pra vocês, mas eu queria trocar uma ideia, tá bom? Sobre o glitch de 2 milhões aí, por 20 segundos Já vou mostrar uma melhoria da forma que eu tô fazendo, tá bom? É muito mais rápido, muito mais simples, mas o foco mais desse vídeo Eu vou mostrar um tutorial aqui mais inovado, porém eu quero trocar uma ideia, mano De verdade, eu brinquei aí nos dois vídeos anteriores, brinquei assim Falando sério, né? Vocês sabem, eu tô falando de uma forma de brincando Mas falando sério, que o glitch iria dar merda, foi a forma que eu falei E realmente, galera, é um glitch muito bruto, tá? É um esquema de ganhar dinheiro muito poderoso Que é 2 milhões ali a cada 20 segundos, 25 segundos E, mano, tá na cara, é muito difícil da Rockstar não retirar esse dinheiro da conta E temos sorte se ela não resetar o personagem Porque no momento que a gente se encontra no GTA, tá muito delicado A Rockstar tá muito pesada, ela vem sofrendo vários ataques aí de glitch aí pesado, né? O da Ficha foi um dos pesados aí que ela baniu e resetou centenas de milhares de jogadores Por todo mundo do GTA V Online Por todos os países do mundo inteiro, tá bom? Então, mano, o que que eu vou dizer? Coisa que eu não falei nos vídeos anteriores Passei a real que o glitch iria dar merda Faz se você quiser e continuo falando a mesma coisa O glitch pode dar merda assim, faz se você quiser Só que se você já fez O que que eu vou falar? Uma coisa que eu não falei nos dois vídeos anteriores Mano, gasta merda desse dinheiro, velho Paz, fez 100 milhões, fez 500 milhões, fez 1 bilhão Mano, torra tudo Cria um segundo personagem Enche, compra as propriedades Enche de luxo Arregaça, compra tudo que você tem vontade de comprar no jogo Compra aquela aeronave de 10 milhões de luxo lá Mano, compra tudo Gasta o dinheiro, tá bom? Porque assim, ela não tendo mais o dinheiro Pode ser que você consiga passar, né? Se ela não for dar um reset nas contas Pode ser que ela não te ache porque você gastou o dinheiro Mas não só gaste o dinheiro Gastou todo o dinheiro, pum Mano, vai e faz umas missãozinhas Faz uma muambinha Vai jogar, ganha um dinheiro honesto em cima desse sujo, tá bom? Faz bastante coisa Depois de você formar todo esse dinheiro que tá aí Tá bom? Essa é a dica que eu queria passar pra vocês, tá bom? E agora eu vou no tutorial aqui desse vídeo que tá topzera, tá bom? Mano, agora não só mais 2 milhões Agora 2 milhões e meio, tá bom? Muito fácil, mano, vocês vão ver inovador aqui Agora eu vou falar sobre o valor 0 lá Que não eu descobri, mas sim vocês aí E falaram nos comentários Eu fui testar e realmente é dessa forma Tá? Internet Vou aqui em dinheiros e serviço Dinastia Executiva E aqui acontece toda a parada Galera, se você tá com um valor de 0 Na propriedade 6 Onde a gente vai fazer o bug É porque é o seguinte Se você já tiver comprado esse escritório Que é o mais caro Que é ele que a gente vai fazer o glitch É através dele que ganha 2 milhões e meio agora 2 milhões e meio Não 2 milhões, mas 2 milhões e meio Você precisa fazer o seguinte, mano Compra o mais barato aqui Tá bom? E depois volta e compra o mais caro Tá bom? Vem, compra o mais barato Comprou esse aqui de 1 milhão? Pum, depois volta e compra o mais caro Aí você quer fazer 2 milhões e meio? Você precisa comprar a garagem, mano Você precisa comprar a garagem Essa paradinha aqui Eu vi que dava Que só Se não É assim Vai bugar a vaga 6 e a 7 Mas pra bugar a 7 Você precisa ter a garagem do escritório executivo Se não Você não ganha mais meio milhão No bug da vaga 7 Então Vaga 6 buga Com o escritório mais caro E vaga 7 buga com a garagem do escritório Sim Os outros escritórios, galera Eles bugam também a vaga 6 Mas eles dão um valor menor Mas pra ganhar 2 milhões e meio Você precisa ter o escritório mais caro De 4 milhões e A garagem Tá bom? Não precisa ter o subsolo 1 e 2 Só compra a primeira Compra a primeira Compra a garagem aí Né? Não precisa ter o subsolo 2 e 3 Só tendo Quando você comprar a garagem Já vai vir com 1 E aí você vai lá E compra E já faz o glitch Tá bom? Deixa eu mostrar aqui pra vocês Opa Aqui ó Na garagem do meu Garage Renovar Tá? Eu já tenho 1 Tá vendo? Então somente 1 1 andar aqui da garagem Você já faz o bug Então vamos lá Você precisa ter, galera As... 7 espaços de propriedade Pra falar 2 milhões Pra formar 2 milhões e meio 7 garagem Né? 7 espaços de garagem Tá bom? Eu tô aqui com garagens baratas De 200 mil Tá bom, galera? Só um eclipse aqui É um pouquinho mais caro Não precisa ser os mais caros Tá bom? Então eu tenho aqui ó 7 Né? Espaço E a maioria das minhas garagens aqui É aqueles de 200 mil Então não precisa ser Os mais caros Tá bom? Mas se você vai fazer 2 milhões e meio Precisa ter 7 Se você vai fazer 2 milhões Você precisa Ter somente 6 Tá bom? Então o bug vai rolar na vaga 6 e 7 Fechou? Demorou? Vamos lá Galera A localização Pra ficar top Aqui ó Porque aqui tem Na esquina Aqui ó Tem 4 propriedades Então eu vou comprar uma Corro e compra outra Se eu aparecer desse lado aqui Eu compro essa daqui E depois eu compro essa Nesse local aqui Onde tudo acontece É a esquina do milhão Tá bom? Então vamos lá Ó A gente vem aqui Seta pra direita Vai comprar Na vaga 7 Pum Comprou Vou correr Pro outro lado Aqui já bem aqui do lado Já tem um local Pra você comprar É Mais uma propriedade Tem que comprar na sessão Tá bom? Não é pra comprar na internet Não É na sessão Aqui ó Seta pra direita Vou comprar na vaga 6 agora Comprei na 7 Ali na esquina Agora nessa outra esquina Vaga 6 Você precisa deixar sua restauração Em última localização Tá bom? Já deixou Start GTA Online Serviços Jogar serviços Criado pela Rockstar Missões E entra no primeiro aqui Um serviço titânico Pode ser qualquer outro serviço Que inicia com um jogador Tá bom? Então assim galera Vou bater no serviço Ganho 2 milhões e meio Botei pra sessão Ganho 2 milhões e meio É isso que você vai fazer É Bateu na... Mano Olha só que bug louco Ó Vamos confirmar definições Clica pra jogar Olha só que bug louco Entramos no serviço Já faturamos 2 milhões e meio Saí do serviço Cheguei na sessão Faturo mais 2 milhões e meio Então é loucura Ó Apareceu no serviço aqui Já levanto o celular Internet Vem aqui nas propriedades Ver lista de propriedades Vai vir aqui ó Menor preço Tá bom? Vou comprar essa de 25 mil aqui Olha lá ó Já bugou Tá? Vou ganhar aqui Vamos ver ó 550 mil Volto Ver o mapa Tem... Vou... Deixa eu... Vou botar aqui Que eu não vou... Quero comprar as propriedades Mais de lá de cima Tá bom? Rapaz Cadê as propriedades? Não era essa? Não era essa? Quero saber as das de promoção Cadê as de 22? Aqui ó Todas Tá bom? Vou comprar essa daqui ó De 26 Olha lá Vou faturar mais 1 milhão 970 Então já 2 milhões e meio Tá bom? 2 milhões e meio Já viram aqui ó Compro de novo aqui Agora nós não tem A direção ali pelo mapa Mas dá pra comprar ó Compro na vaga 7 Tô no mesmo local Onde eu tava na sessão Então eu sei que ali tem uma E aqui na esquina tem outra Então eu vou comprar na vaga 6 Tá bom? Vou comprar na vaga 6 Tá muito fácil Tá mais fácil De qualquer outro método aí Eu postei Tá bom? Agora vou na vaga 6 Comprei na vaga 7 Na vaga 6 Levanta o celular Primeira opção ali ó Do meio do celular Lista de serviço Quem é do Xbox One Aperta É do PS4 Aperta quadrado Quem é do Xbox One Aperta X E depois confirma com A Xbox E X PS4 Vai sair do serviço Chegou na sessão Já vamos levantar o celular E já compra de novo Em cima das garagens Já vai tá bugado as vagas lá 6 e 7 Mais 2 milhões e meio Cada mano Então pra você bugar a vaga 6 e 7 É o escritório mais caro E a garagem Uma garagem do seu escritório mais caro Tá bom? Que buga a vaga 7 Tá? Então vamos levantar aqui Lista de serviço De serviço não De propriedade De novo aqui A mais baratinha 25 mil Comprar a propriedade Tá lá ó Bugado ó Já toma Mais 550 mil Volta aqui pro mapa Vou comprar Vou comprar essa aqui de baixo Porque aqui Essa daqui é onde eu tô Então eu vou comprar de baixo Tá bom? 31 mil Toma Vou faturar Olha lá ó Mais 1 milhão 970 Já volto aqui galera ó Já de novo tá? Opa Kawan ZL Tamo junto Zona Leste aí ó Topzera Muito obrigado pela inscrição Vou comprar na vaga 7 Seja bem vindo Se inscreveu aí Kawan durante a gravação No canal né pai? Então galera É isso Você vai fazer isso? É infinito E aí tá ligado mano É gastar o dinheiro Só que nessa conta Eu já fiz meio bilhão Seta pra direita Vou comprar na vaga 6 Buguei Tá bom? Nessa conta não né galera Foi uma outra Tô gravando com outra Então aqui ó Mesma coisa tá? Serviços Jogar serviços Criado pela Rockstar Missões Vamos entrar no serviço titânico Já inicia o serviço titânico Iniciou Levanta o celular aqui ó Já vem na internet Propriedade Opa Errada Propriedade aqui do lado Ver lista de propriedade Já vem menor preço Vou comprar essa aqui de 25 mil Olha lá ó Já toma Mais 550 mil Olha lá em cima o dinheiro Chegando na conta Já vou pegar essa outra aqui Comprar a propriedade Mais 1 milhão 970 Já vem aqui ó Já compra ela de novo Na vaga 7 Corre Compra na vaga 6 ali E a gente vai sair do serviço E assim você vai fazer galera Infinitamente É massivo É 2 milhões e meio agora Tá bom? De uma forma Louca Seta pra direita Aqui ó Vaga 6 Levanta o celular Vem e sai do serviço Chegou na sessão? É assim galera É loucura Levanta o celular De novo Dinaste Tá bom? Menor preço Vou comprar essa aqui de 25 mil Já toma lá mais ó Mais 550 mil Tá bom? Vou vir aqui ó Nessa outra aqui Que aquela ali de cima Eu não compro porque é ela Que eu tô usando pra bugar Não vai me atrasar Toma Mais 1 milhão 970 mil Tá? Galera é isso aí Nessa brincadeira aí Você é louco? Faturei sei lá Quase 10 milhões aqui Muito fácil Muito rápido Arrebenta no botão de like Mano Gasta esse dinheiro Eu não quero ver ninguém Eu não quero ver ninguém chorando Não Nós traz o método Não pra prejudicar ninguém Mas sim pra você poder se adiantar Mas se adianta e gasta tudo Que esse dinheiro vai rodar Pode ser que Ela vai resetar sim O dinheiro da conta E esperamos que não Resete O personagem Resetou o dinheiro Tá top Agora se resetar o personagem Aí ela vai acabar de vez Com a gente aí Da comunidade Glitteiros do GTA Espero que vocês tenham gostado Arrebenta no botão de like Vamos ficando por aqui Um grande abraço Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Rapaziada Tamo junto